Eu era só, sem ninguém, mas encontrei você meu bem E a vida passou a ser pra mim, um paraíso sem fim Mas agora você quer me deixar, resolveu me abandonar Não vou permitir você partir Pois escolhi você pra ser meu amor E se você partir, vou buscar lá, seja onde for Palavra de rapaz apaixonado demais Palavra de rapaz apaixonado demais Mas agora você quer me deixar, resolveu me abandonar Não vou permitir você partir Pois escolhi você pra ser meu amor E se você partir, vou buscar lá, seja onde for Palavra de rapaz apaixonado demais Palavra de rapaz apaixonado demais Palavra de rapaz apaixonado demais Amém.